Calça curta, pés descalços E pra defender meu pago Uma espada de alecrim Eu fui o leão do caveirá Eu fui feliz quando pia Tive o mundo só pra mim Eu fui herói, fui bandido Foi senhor das seis marias Nestas minhas fantasias Tive muitos inimigos E o cardeal das laranjeiras Me avisava dos perigos A cavalo, não é o lemes Pega as armas e te prepara Que aí vem flores da cunha No seu flete de tacuara A cavalo, não é o lemes Pega as armas e te prepara Que aí vem flores da cunha No seu flete de tacuara Tempos de doces lembranças Que o faz de conta Criou Num Deus De clinas trançadas Forcas que o vento balança Para os sonhos De criança Que o próprio tempo Ariscou Para os sonhos De criança Que o próprio tempo Ariscou Mês De um tempo Sem medo Parecendo Dos brinquedos Que a vida Deixou Passar E o pior Distâncias De agora Homens Que tempos Mudaram Já Não Tenha Quem Copiar Copiar Amor Música Música Legenda Adriana Zanotto Quero sentar nas varandas das casas grandes de outrora Quero sorver a demora nessas prosas mais antigas Quero ouvir as cantigas das soleiras, das janelas e as sucenas amarelas Perfumando mãos amigas Quero enxergar jasmineiros enfeitando as fachadas Donzelas enamoradas à espera de um amor Quero sentir o sabor das iguarias de forno E o sopro de um vento morno Mesclando o cheiro de flor Quero voltar para mim E avançar as minhas ânsias Quero abrandar as distâncias Nesses conflitos de espera Para voar da pera Que habitam meus confins Pra florescer os jardins Do meu sonho Primavera E avançar as minhas ânsias Quero passear nas calçadas Repartindo o mesmo sonho Nesse semblante risonho De crianças em correrias O revoar das cotovias A procura de abrigo Cultivar com os bons amigos Ando razão aos meus dias Quero embalar utopias Nas cadeiras de balanço Quero ter um gesto manso Do viver interiorano Quero ser um soberano No lugar onde me achego Onde reina o aconchego Quando o aço da tesoura Perdeu o fio pra tosquia A força de templa e fogo Deram-lhe outra serventia Uma faca de bom corte Cabo de osso e madeira Arte de cerno e de bronze Feitil do Cláudio Ferreira A velha tesoura inglesa De tosquia velho em dezembro Já cortava nas comparsa Bem antes de mim me lembro Coroa só numa folha Mola que firma e não vira Vai durar mais uns cem anos Num cabo de Guajuvira Vai durar mais uns cem anos Num cabo de Guajuvira Quantas vezes Martra queira Falava na vida alheia Nos beliscão, nas esquilá Nas rugas de alguma orreia Outras vezes em prosa mansa Contava de algum floreio Botando tanto a inquilina Da cavalhada do arreio Botando tanto a inquilina Da cavalhada do arreio Foi das esquilá martelo Por conta do estancieiro Cruzando de mil ovelhas Pra se entregar em janeiro Não teve mais sermentia Quando a comparsa partiu Foi de botar um cem velos Sem nunca perder o fio Agora vai na cintura E por afia na seguia Retolada de bainha Prenunciando uma sangria Pois ainda vai achar-se Nas mãos de um esquilador Como ovelha pra consumo Na sombra de um carneador Como ovelha pra consumo Na sombra de um carneador Logo do sonar-se Ovelhas pra Mustinibu Mas não teve motivo Mas não teve mais sermenti AbreICES Mas não tem mais sermenti